Muito boa tarde, a Azemes TV está em direto a partir do Amfiteatro Ar Livre da Vila de Cocujens, onde pela primeira vez a frequesia recebe o primeiro Vila Sunset. Conosco está um dos elementos desta organização, o responsável pela Comissão Consultiva para a Cultura, Luís Silva. Muito boa tarde Luís e obrigada por falar com a Azemes TV. É a primeira vez que organizam um Sunset aqui na Vila Cocujens. O que é que os motivou a preparar esta iniciativa? Esta iniciativa passa pela dinamização, é sempre esse o foco, dinamizar a vila, fazer com que os jovens se fixem mais cá e este evento como é à noite, o objetivo é esse. Sunset faz-se em todo lado, não sei o que, por que não aqui? O nosso é mais discreto, é mais minimalista, não temos nenhum dress code assim é que é, é cada um vem como quer e diverte-se e não sei o que. Música. Está a cargo de quatro DJs, quatro géneros musicais distintos. O primeiro será o Beto com Latina, Kizomba, coisas assim do género. A seguir será o Neto com música dos anos 80. Depois Francisco Pedro com Deep House e no fim serei eu com Tecno. Isto é também para chegar a várias faixas etárias, não só os jovens. Basicamente é isto, a ideia partiu dos amigos da bancada, a Associação Cá de Cocujens. Depois é parceria com a Comissão Consultiva para a Cultura. Criamos as condições, arranjámos os meios e estamos cá. Agora é só esperar que tudo corra bem. É um evento maioritariamente dirigido para jovens ou qualquer pessoa de qualquer idade pode aparecer cá? Não, isto básico, nós tentámos sempre chegar a todo tipo de público, a todas as idades. Até podia dizer que isto é um evento heterogêneo, é para todo tipo de público e pessoas. E é isso que nós queremos. Embora hoje coincida com outro evento da vila, mas isso para mim, eu nem vejo isso de uma forma negativa, porque Cocujens está vivo, tem vida, há eventos, há festas, as associações são muito participativas com a comunidade. Claro que esperam sempre alguma coisa em troca, porque isto acaba por ajudar a manutenção da existência dessas mesmas associações. Mas é isto, a gente faz. Quais são as expectativas para esta noite? As expectativas. As expectativas é que as pessoas venham cá e se divirtam. Que as pessoas reconheçam o trabalho por trás de tudo isto, que dá mesmo muito trabalho. É organização, é falar com as pessoas, é cada gesto que está aqui, é o som por trás, as licenças. E isto é tudo feito de coração, só o coração. A logística, presumo que seja complicada. A logística é complicada, mas depois de estar feito, pronto, já passou, agora é só relaxar e esperar o melhor. Luís, falando de comos e bebes, que as pessoas gostam sempre desta parte, o que é que a Associação dos Amigos da Bancada tem para oferecer neste espaço ao ar livre? Os Amigos da Bancada têm Pernil, Santos de Pernil, têm cerveja, sangria, sumos, claro, caldo verde e uns pequenos snacks, da parte deles é isso. Depois temos ali em cima uma barraquinha de street food, que é cornucópia, que vende tripas, waffles, batidos, essas coisinhas mais doces. Ou seja, comida para todos os gostos e música também para todos os gostos. Para todos os gostos, sim, sim. Luís, quer deixar um convite a quem nos está a ver através da Semeste TV para virem cá um pulinho e dançar em Kiçá? Esta entrevista por si só já é um convite, portanto apareçam, esperamos cá por vocês, tragam boa disposição, porque o resto está cá. Muito obrigada Luís pela sua entrevista. As declarações então do responsável pela Comissão Consultiva para a Cultura, aqui no Amfiteatro ao Ar Livre da Vila Cocujens, onde pela primeira vez se realiza um Sunset, em que, claro, todas as pessoas estão convidadas, já há vários comes e bebes, vários gostos musicais, qualquer pessoa pode aparecer e dar aqui um ar da sua graça. Então, vamos lá.